Olá pessoal, eu estou aqui de novo porque, como vocês podem ter visto, a casa inteira já está toda construída e tem esse carinha aqui dentro, porque eu já estava jogando, eu estava gravando, ou pelo menos eu achei que eu estava gravando no caso, porque não gravei foi a nada. Agora vai ficar esse negocinho laranja bem no cantinho da tela, mas acho que não vai incomodar muita gente, porque também tem uma linha, se vocês perceberem, ali em cima que é o negocinho do meu celular, que sei lá porque ele tem isso, mas tudo bem. Eu fiz o segundo andar da minha casa, eu fiz uma varandinha aqui, achei que estava gravando tudo, mas não estava gravando nada, então, meus pésames para mim, que fiquei falando com absolutamente nada, por mais de meia hora aqui, porque eu achei que ficou gravando mais de meia hora. Mas bem, enfim, né? É a vida, então vamos prosseguir. Bem, eu ampliei a hortinha, terminei a casa, inclusive já até aqui coloquei mais, reproduziu umas galinhas, só que elas fugiram, e eu realmente não faço ideia de como que ele foi parar ali dentro, eu só fui até ali, pegar um pouco de terra, e na hora que eu voltei ele estava aqui dentro. Beleza, né? Pelo menos ele faz algumas trocas, eu não tenho nenhuma esmeralda. E bem, aqui as galinhas que eu reproduzi, que infelizmente fugiram, fugiram da minha casa. Eu dou comida pra ela e elas fogem da minha casa. Isso que eu recebo em troca. Eita, poxa. Bem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Que tanta bola estava fazendo? Nossa, tudo de bolha era só por causa da aranha? Achei que ele fosse um daqueles blocos que te suga pra baixo. Mas bem, não era, então. Mais um afogado está por aí. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu acho que eu vou dar uma minerada. Um pouco nesse episódio, porque o episódio anterior eu só tinha construído a casa. Então, já que eu não fiz nada, né? Porque não teve nada de gravação ainda. Vou minerar um pouco. Deixa eu pegar minhas tochas que estão bem aqui. Na verdade, primeiramente, né? Deixa eu guardar tudo que eu peguei. Todas essas coisas que estão no meu inventário no baú. Porque, ah, eu matei um afogado e ele me tropou. Uma, um tridente também. Hum, eu fiz, tinha feito até que bastante coisinha no episódio anterior. Mas, né? Eu perdi o episódio. Porque, muito idiota. Agora eu sempre vou deixar esse negocinho aí, que pelo menos eu consigo conferir quanto tempo está de gravação. E não vou ficar que nem um imbecil e perder todo o tempo de gravação. Vou pegar essas duas lãs. Vou levar o pão comigo. Carne podre pode ficar lá. Vou pegar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Deixa eu ver. Não vou levar madeira. Vai que eu preciso. Bem, deixa eu ver o que mais eu posso levar. Hum, acho que é só. Vou fazer mais uma picareta, vai. Por via das dúvidas, por provocação. Ué? Não, não estava fazendo estica. Vamos pegar aqui e vamos fazer mais uma picareta. Por via das dúvidas, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui mais um pouquinho da... Opa! Eu colocando o bloco errado, não era pra ter colocado esse bloco. Prontinho, agora já podemos ir. Tem um afogado bem ali. Inclusive, eu não estou entendendo o que esses afogados estão fazendo. Porque eles, tipo, eles não estão me atacando. Eles estão só vindo aqui do lado da casa, dando um rolê. Ah, só porque eu falei. E tá, poxa. Como esse negócio dá dano. Caramba, hein? Não sei, mas afogado não ataca quando ele está fora da água, então? Ele só ataca quando ele está... Dá pra pegar isso daqui? Não. Ele só ataca só quando ele está dentro da água? Não entendi ainda como funcionam os afogados. Bem, vamos lá. Vamos continuar. Espero que aquele creeper não tenha visto, que ele não queira vir me visitar. Por via das dúvidas, né? Melhor, né? Porque eu estou num lugar, tipo, super fechado. Que qualquer creeper pode vir e explodir. Ah, vou continuar acabando por aqui. Vou chegar até... Cadê o meu mapa? O meu mapa está aqui. O meu mapa está aqui. O meu mapa está aqui. Mas o meu mapa não mostra as coordenadas. Como é que ativa as coordenadas mesmo aqui? Opções. Jogo, sobrevivência, normal, dinamite. Desurgimento. Aqui, mostrar coordenadas. Pronto. Prontinho. Agora vai ficar a posição lá. Vamos lá. Então, eu vou cavar até a camada... 11. E eu já volto. Vou deixar acelerado o processo de que... O processo deu cavando, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aquática sabe aleatoriamente Que eu esqueci o nome na verdade Porque não é muito bem É exatamente isso Só um trechinho com água Então Nada de útil Até continuar aqui A minha escada já por aqui mesmo E pronto Então um caminhozinho na água Opa Bem Já que não era nada de útil Então Continuem aí Vindo o meu processo Tchau 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 Na verdade eu trouxe um pouco de madeira Mas né Bem, vamos aqui Vamos criar mais uma picareta Mais uma picareta de pedra Ah, e se vocês puderem me explicar O que é esse negócio aqui Essa conchinha de nautilio Porque eu não sei o que é não Eu não sei nem pra que serve Sei que é uma concha e um afogado me deu Agora pra que serve eu já não sei E queria muito saber Porque Sei lá Fiquei curioso Se alguém puder me explicar Bem, agora eu vou fazer aqui um espacinho Essa aqui é uma Outra das técnicas da Malena 0202 que ela Ensinou pra mim, na verdade não é a técnica Tipo dela Mas é uma técnica muito boa Que você faz assim Você tipo, cava até a camada 11 ou 12 né Eu prefiro cavar até a 11 E daí eu faço um cubinho Um quadradinho Você faz até com um quadradinho bem grande Ah, peraí Deixa eu passar meu nariz Pronto Você faz um cubinho Um cubinho bem grande Ela tem que ficar pra achar diamante Você faz um cubinho bem grande Prontinho Feito o cubinho bem grande Você vai organizar suas coisas né Primeiramente Porque eu vou deixar aqui Duas fornadas Sim, você faz tipo É tipo uma mini casinha aqui embaixo Na sua mina O que já é ótimo de você fazer Você faz Primeiro aqui os negocinhos né Já vou deixar Os ferros derretendo Que eu peguei até mais carvão E daí ó Você escolhe uma direção Por exemplo Eu vou pegar Aqui né Do cubinho que eu já fiz Vou pegar aqui ó Perto daqui E só vai Vai cavando Vai cavando Vai cavando Até você conseguir achar diamante É uma técnica muito boa Pelo menos eu acho Olha só Já achei até ouro aqui Tomei até um susto Porque Sei lá Porque eu achei que fosse diamante Também Não tenho tanta sorte Assim A ponto de já achar diamante Assim logo na cara Mas é uma ótima técnica Pra você achar diamante Pelo menos eu acho Porque Eu sou péssimo em achar diamante Mas Quem sabe eu acho Se eu achar Provavelmente Eu vou dar um corte Até Mas Também não sei Mas é Pelo menos eu já vou estar Com alguns minérios Mais diferenciados Então eu vou dar um corte Até a parte que eu achar Diamante Ou pegar bastante recurso E eu Já volto Opa Opa Olha só que beleza Aqui Primeiro diamante Eu já tava vindo lava Então É melhor Tomar cuidado Com esses diamantes Opa Viu? Mas é a melhor técnica Eu nem precisei cavar Assim tanto Eu só acabei Opa Destruí a tocha Só Eita Poxa Como assim? Pelo amor de Deus Não Piedade Mano Vivendo perigosamente Como que esse bicho Sai 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 Ufa Mano Como que esse miserável Entrou aqui? Eita poxa Como é que esses bichos Tão entrando aqui? Que susto Eu não iluminei Eu não iluminei Eu não iluminei aqui direito Tá Nascendo bicho aqui Poxa vida Nossa Fiquei só 15 segundos Afastado desse negócio Aqui já Nasceu Vários monstros Que perigo Meu Tô quase morrendo Tô com 3 corações Eu nem tenho mais comida Pelo amor de Deus Piedade Mobis Piedade Bem Vamos pegar aqui Nosso ourinho Nosso diamante Nosso ourinho 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 Vamos pegar Nosso Nosso ouro Nosso ouro Pronto Só pra fazer ansiedade E ficar enrolando Pra pegar o diamante Né? Tô brincando Vamos lá Vamos lá pegar logo o diamante Que eu também quero pegar logo o diamante Cara, até que foi bem rápido de achar esse diamante Bem, vamos lá Um diamantinho Dois Três Quatro Quatro diamantes Foi muito bem já Muito, 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 muito Muito bom Ai Eu esqueci de tirar uma print dos diamantes Pra fazer como tab Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu não tô achando mais minério de ferro Tô Acho até incrível Não ter achado mais minério de ferro Porque eu vou precisar de ferro também, né? Obviamente Então eu espero que eu ache mais ferro Eu acho que eu deveria subir lá E comer Quer saber? Eu vou me arriscar aqui Com essa carne podre mesmo Porque eu não queria parar de minerar Agora mesmo Mas Fazer o que, né? Sacrifícios Requerem sacrifícios Bem, vou minerar aqui E vou ver se eu acho mais alguma coisa interessante Eu volto aqui pra vocês Opa, olha só que belezura Mais diamante Agora eu vou tirar uma print aqui Antes que eu esqueça Pronto, né? Já também Eu acho que é isso daqui Exatamente, pronto Tirei uma print E mais diamante Vamos pegar aqui nossos diamantes Muitos diamantes Muitos diamantes Já temos oito diamantes Então Bem, vou dar mais uma mineradinha Eu queria ferro mesmo Tipo, eu tô achando mais diamante Do que ferro Bem Vou dar mais uma mineradinha E eu já volto Opa Achei aqui alguma coisinha Achei aqueles blocos de magma E um montão de coisa aqui Peraí Bloco de magma puxa? Ou Puxa, né? Então o que é isso daqui? Caramba, que bonito Quantas bolinhas Bem Eu acho que deve ser só uma ravina aquática Então É, não vai ter nada demais Bem Só nesse buraquinho aqui Eu já achei oito diamantes Só pra vocês verem como essa técnica é muito boa E daí você faz o que? Quando você achar tipo um negócio assim Que você não vai se sacrificar tanto assim pra passar Você pega Você vem aqui Você pega Você vai Um bloquinho do lado E começa a cavar também Começa Começa E vai até o final Vai indo Que uma hora Uma hora vai Uma hora você acha mais diamante E essa é uma das técnicas melhores Assim que eu Acho que é Pra achar diamante Então Façam aí no seu mundinho Bem Volto daqui a pouquinho Bem Olha aqui Olha só Olha aqui o que eu achei 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 um rio de lava O que eu não sei se é bom Ou se é ruim Inclusive eu deveria tomar Mais cuidado Né Opa Coloquei esse bloquinho aqui Errado Mas era pra colocar aqui Ele foi ali Mas tudo bem Tomar cuidado aqui na minha retaguarda Porque Apareceu sete monstros Daquela vez Então Tomar mais cuidado Essa vida aqui Mas olha só O que eu achei Uhul Ferro Porque tava difícil de achar ferro Agora também Aí tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Ah bom Medo agora de não tá gravando Eu vou conferir sempre se tá gravando Porque é difícil né Ficar gravando pra não gravar Bem vamos lá Agora a gente já tem alguns ferrinhos aqui Medo Medo de cair nessa lava Pelo menos aqui não tem como cair Pronto ó Ferro Finalmente mais ferro Deixa eu iluminar mais pra cá também Deixa eu iluminar 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 Pronto Bem Eu acho que eu já vou acabando esse episódio por aqui mesmo Assim Depois que eu minerar esses ferros Porque Bem Eu vou acabar o episódio por aqui Eu provavelmente vou subir lá E esse episódio já tá ficando com bastante tempo de gravação também E eu não quero publicar esse vídeo assim muito tarde Porque eu já acho que ele vai sair bem tarde Mas Não queria publicar ele tão tarde assim Então É isso Obrigado A todos que assistiram até aqui Se você gostou do vídeo Deixa um like Não se esqueça de se inscrever no meu canal E Até logo